Fala, minha rapazinha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Cabral e sou o seu professor de química aqui no YouTube. Suave, galerinha! Antes da aulinha começar, eu gostaria que você clicasse logo no gostei pra você ajudar o próprio com esse vídeo. Suave, galera! Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu quero você pertinho de mim pra gente se divertir e aprender muita química esse ano. Suave, minha rapazinha! E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com geral nos grupos do WhatsApp. Agora vem, vietinha, e vamos pra aula. É nóis, rapazes! Bom, minha rapazinha, chegamos numa aula muito importante. É a aula de número 4, que fala sobre distribuição eletrônica em átomos neutros. Não esqueça que átomos neutros são aqueles átomos que possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Coé, Cabral, mas eu não lembro isso não, Cabral! Então, galera, tá aqui passando no card agora pra você voltar na aula de número 3, onde eu lembro o que são átomos neutros, o que são íons, pra você jogar pra caraca. Suave! Bom, galera, olha só. O que eu preciso que vocês saibam aí pra fazer a distribuição eletrônica usando a notação nível e subnível? Suave! Bom, você deve lembrar que a eletrospeira era dividida em camadas, Suave. Ela era dividida em camadas, em níveis de energia. Nós tínhamos aí aproximadamente 8 níveis, Suave, né? E nós tínhamos os subníveis SP, DF, Sopa e DF, pronto, você já sabe isso. Suave, né? Galera, eu preciso que vocês lembrem do tal do diagrama do Linus Pauling. É verdade, galera, que em alguns concursos eles te dão tabela periódica e em alguns concursos essa tabela já coloca esse diagrama na ordem bonitinho pra você. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P e por aí vai. Suave, galera, já coloca a ordem bonitinho. Mas existem alguns concursos que fornecem tabelas periódicas que não apresentam o diagrama de Linus Pauling e pede fazer algumas perguntas, por exemplo, quantos elétrons na camada de valência esse cara tem? Então você precisa fazer distribuição eletrônica. Então eu quero te ensinar a construir o diagrama de Linus Pauling. Você vai fazer assim, ó, você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Você vai fazer assim, então, na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tranquilo? Pra você saber agora quantos subníveis cada camada vai ter, você vai decorar essa música aqui pra mim, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Suave, galera. Então você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E depois pra você saber quantos subníveis você vai ter, você vai contar 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 E aí você sabe quantos subníveis você tem que escrever. Por exemplo, 1, 2, 3... Opa, eu já sei que aqui eu tenho que ter 3 subníveis. Então eu escrevo S, P, I, D Suave, né? Aí tu fala assim, tá, Cabral, e aí? E aí, galera, que pra você fazer distribuição eletrônica Você tem que seguir em ordem crescente, assim, ó Em ordem crescente de energia. A sinal de contas, a distribuição eletrônica nada mais é Que arrumar os elétrons em ordem crescente de energia. Suave, galera? Aí tu fala assim, coé, cabral, por que é isso? A química não é sua, só aceita e vá ser feliz. Suave? E aí, galera, uma parada muito maneira do diagrama do Linus Pauling É que se você percorrer esse diagrama assim, ó Assim, ó, na vertical, ó Assim, ó, pei, na vertical Você literalmente está correndo os subníveis Em ordem crescente de energia. Suave, minha rapaze? E aí eu quero que vocês entendam aquilo que você está escrevendo, né? Galera, o número representa a camada em que o elétron está O nível em que ele está A letrinha, a subcamada ou o subnível E o número, a quantidade de elétrons dentro daquele subnível Suave, né? Guarda isso pra mim Agora, se coé, cabral, você me dá um EZ, hein? Plim! Vou te dar vários, vem, vem Faça a distribuição eletrônica em níveis e subníveis Para tá aqui os carinhas, vamos lá? Galerinha, se eu tenho dois prótons, eu também tenho dois elétrons Então eu tenho que arrumar dois elétrons Começa por quem? Vai 1S2, né? Então, ó 1S2 Eu quero arrumar dois elétrons Eu já arrumei dois elétrons? Sim, você já arrumou dois elétrons? Para Joga Vamos agora pro lítio Eu tenho três prótons, então eu tenho três elétrons também Então eu tenho que arrumar aqui três elétrons, beleza? Vamos começar pelo 1S2 Fátio Então vamos lá 1S2 Pronto Cabral, já arrumei os três elétrons, né? Na, na, ni, na, não Falta um, né? Então vem Aí depois do 1S2, Cabral, vem 2S2 Vou escrever 2S2 aqui então Olha aqui, ó 2S2 Pronto, Cabral, acertei Não, você não acertou Carambolas Repara Dois elétrons mais dois totalizam quatro E você só quer arrumar três E agora, Cabral, o que que eu faço? Galerinha Esse número aqui, ó Dois no S Seis no P Dez em todos os D's E quatorze nos dois F's Indica o número de elétrons máximo que cada subnível comporta Se o subnível S comporta no máximo dois elétrons Concordamos que ele consegue comportar um O que ele não consegue é comportar três, quatro, acima de dois Deu pra entender? Então se aqui eu já arrumei dois Mas faltava somente um Não tem problema nenhum você vir aqui escrever 2S1 Pra completar os três Não tem problema nenhum Joga Suave, galera O que você não pode fazer nunca é ultrapassar É esse número máximo de elétrons Mas colocar menos pra fechar a quantidade que você precisa Fechou Suave Joga Vamos lá agora no caso do cálcio Vem Começo pelo 1S2 Vamos fazer esse ladinho aqui, ó Vai 1S2 Pronto Depois, Cabral, quem vem? 2S2 Vai lá 2S2 Vamos lá com calma 2 mais 2, 4 Opa Não completou Continua Depois, Cabral, 2P6 Então, ó 2P6 Depois, Cabral, 3S2 Deixa eu conferir agora Vamos lá 2 mais 2, 4 Mais 6, 10 Mais 2, 12 Opa, não chegou a 20 ainda Tô no 3S2, né? Fatinha de novo 3P6 Tô, 3P6 Depois, vem 4S2 Tô, 4S2 Vamos contar agora 2 mais 2, 4 Mais 6, 10 Mais 2, 12 Mais 6, 18 Mais 2, 20 Pronto Cabe aí Joga Você tá entendendo, né? Eu adoro isso Aí você fala assim Cabral E pro sódio 11 agora? Vem que vem Vamos lá Primeiro 1S2 Então, ó 1S2 Depois, Cabral 2S2 Então tá aqui, ó 2S2 Depois, Cabral 2P6 E aí, vamos lá 2 mais 2, 4 Mais 6, 10 Falta 1, né? Depois do 2P6 Vem 3S2 Cabral, mas falta só 1 Então eu coloco 3S1 Suave, galerinha Pronto Bateu aí os ohms elétrons Que eu preciso, ó 2 mais 2, 4 Mais 6, 10 Mais 1, 11 Joga Cabral, agora ferro 26 Vamos lá Começo no 1S2 Então tá aqui, ó 1S2 Depois, Cabral 2S2 Depois 2P6 Joga Percebeu? Que tu vai até 20 Chegando no 4S2 Então eu vou fazer isso Diretão, vai 2P6 Rápido 3S2 3P6 4S2 Se você olhar Aqui já totalizaram 20 elétrons Mas faltam 6 Tu tá no 4S Depois, quem vem? 3D Caraca, Cabral Isso é esquisito demais Verdade, galera Mas a química é doida, hein? Aí tu fala assim Cabral Depois vem 3D10 Aham Mas faltam só 6 Então eu vou escrever 3D6 Ué, Cabral Mas ali tá 10 Porque esse 10 é o número máximo É a superlotação Eu posso preencher menos que o máximo? Pode Suívio, galerinha Tranquilo E aí, minha rapidez O que é a sua prova? Seja de vestibular ou na escola Pode perguntar Pode perguntar Quem é a camada de valência Quem é o subnível mais energético Ou quantos elétrons nessa última camada você tem? E por aí vai Suívio? Ah, tu fala assim Cabral Como é que faz pra achar a camada de valência, hein? Galera Eu tenho uma maldadezinha minha pra vocês Que é A camada de valência É o maior numeruzão Que você escreveu Na distribuição eletrônica Suívio? Então vamos lá, galerinha A camada de valência vai ser dada Pelo maior numeruzão Que você escreveu Na distribuição eletrônica Assim A camada de valência Do hélio Que é a camada mais afastada do núcleo No caso, só tem um ali, né? É a primeira camada De boa, só tem um, né? Então só pode ser ela Agora, galerinha No caso do lítio O maior numeruzão é o 2 Então a camada de valência dele É a segunda camada Suívio, galerinha Joga No caso do cálcio Olha aqui, galera O maior numeruzão foi 1? Não Foi 2? Foi 3? Não Foi 4 Então a camada de valência aqui Desse cara do cálcio É a quarta camada Suívio, galerinha Quarta Camada Joga No caso do sódio A camada de valência dele É a terceira Tudo bem? O maior numeruzão, né? Então a camada de valência dele É a terceira camada E no caso do ferro Cabral, o maior numeruzão foi 3 Não Foi o 4, galera Logo A camada de valência desse cara Do ferro É a quarta camada Deu pra entender isso, galera? Então, galera Se um dia a tua prova Pedir a camada de valência Ela sempre vai ser representada Pelo maior numeruzão Que você escreveu Na distribuição eletrônica Suívio, galerinha Só que uma outra paradinha Que tua prova pode perguntar É qual é o subnível mais energético E aí o subnível mais energético, galera Ele é representado Pelo último numeruzão E letra Que você escreveu Na distribuição eletrônica Vou repetir Então, o subnível mais energético Vai ser dado Vai ser representado Pelo último numeruzão E letra Que você escreveu Na distribuição Então, galera Olha que maneiro O subnível mais energético Aqui No caso do Hélio Só pode ser o numeruzão 1 acompanhado da letra S 1S Acabou Joga Ah, você fala assim Acabou no caso do Lítio O subnível mais energético Do Lítio, ó O último numeruzão Que eu escrevi foi 2 3 acompanhado da letra S Então, o subnível mais energético dele É o 2S No caso do cálcio, Cabral O subnível mais energético É O último número que eu escrevi Númeruzão Foi 4 Acompanhado da letra S Na distribuição Então, 4S Joga E no caso do sódio, Cabral O último númerozão Foi 3 acompanhado da letra S Você já entendeu Que eu sei que você joga Então, o subnível mais energético É igual a 3S E no caso do ferro É 4S, Cabral Na, na, ni, na Não O último númerozão Que você escreveu Aqui na distribuição Não foi 4 Mas foi 3 Então, ó O subnível mais energético Vai ser dado Pelo subnível 3 acompanhado da letra D Ou seja, 3D Então, tá aqui, ó 3D Suave, galerinha Então, guarda Essa minha maldade Pra vocês Se a prova te pedir A camada de valência É só você olhar O maior númerozão Que você vai saber Qual camada Você tem que escrever Pra receber o título De camada de valência Suave Agora, se ela te perguntar Qual é o subnível Mais energético É sempre o último Númerozão Acompanhado da última letra Que você escreveu Na distribuição eletrônica Joga A gente Joga, moleque Vai lá, galerinha Dá aquele print maravilhoso Printem Printa e copia Tudo no caderno Que eu quero ver Todo mundo jogando, hein Suave, galerinha Tamo junto sempre Minha rapaz É sempre um prazer enorme Estar aqui com você Se você curtiu muito Essa aula E as minhas maldades Pra vocês Clica em curtir Clica no gostei, galera Pra você ajudar o meu trabalho Compartilha esse vídeo No grupo do WhatsApp Com a rapaz E se você é novo por aqui Se inscreva no canal Que eu quero você Vem perto de mim Pra gente jogar E se divertir muito Na química Suave Tamo junto sempre Minha rapaz E um beijão Seu coração é nóis Valeu Tchau 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 Tchau